Olha aí pessoal, meu sistema de 500 litros na caixa de 500 litros, criação de feixe em caixa d'água Agora sendo ampliado com uma caixa de 1000 litros Olha aí pessoal, o sistema está sendo em teste O decantador, filtro e agora o Samp aqui Sistema com overflor O sistema funcionando perfeitamente Esse vai ser o novo sistema aqui Da criação de feixe em caixa d'água Caixa de 1000 litros Espera aí pessoal, o sistema em teste A bombinha já está ligada aqui no sistema E está funcionando perfeitamente E está funcionando perfeitamente E está funcionando perfeitamente E está funcionando perfeitamente Obrigado.